MAPE MARIA Olhai pra nós Todo rosto, o mesmo rosto A mesma falta de destino Todo rosto, o mesmo rosto Chuva à noite, sol afino Todo rosto, o mesmo rosto Igual como batida de sim Ave Maria Ave Maria Escutai nossa gente Vira mês, vira ano Vira, vira tempo Vira noite, vira dia Não sabemos mais como segurar Nossa alegria, chuva à noite Sol afino Todo rosto, o mesmo rosto Ave Maria Ave Maria Ave Maria